Deixa lá, acompanha aí, volta, vai! Acompanha, batida! Acompanha, batida! Prepara aqui, vai ser lá, vai ser lá! Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá, vai! Oh, 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 que é isso? Que é isso? Vamos, eu tenho um tipo ali! Um, dois, um, dois, três e... Tira um, dois, três! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Oh, 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 oh! Prazer em Blood, pega a cimbra, pega o dedo! Pico 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 o dedo! E joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Tira o pé do cheiro Troca, troca, troca